Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast da Our Body Papo e Saúde. E antes de a gente começar aqui o nosso bate-papo, você já que chegou até aí, clica no nosso canal, curte, inscreva-se e compartilhe. Hoje estou aqui com a minha amiga Priscila Cardoso da equipe Our Body. Oiê pessoal, tudo bem? Com ele uma figura, um grande amigo, Cláudio Assano, acupunturista. Muito prazer estar aqui, Reinaldo. Muito obrigado. Prazer todo nosso, meu amigo. Vamos lá. Tudo bem, prazer em conhecer. Priscila é nossa nutre. Cláudio, profissão acupunturista, né? Acupunturista. É, então vamos lá. De onde surgiu essa vontade de beneficiar as pessoas com essa profissão? Beneficiar na questão de saúde, né? Ajudar o próximo. Ah, contar toda a história? Pode contar toda a história. Não, eu sempre fui da área de saúde. Sou formado em odontologia, fiz uma pós em cirurgia bucomaxilo. Só que não era uma praia que eu gostava. Daí eu deixei medo de lado, fui pro serviço público. Daí teve um dia que eu travei a lombar. Fiquei muito mal. Daí uma amiga minha me indicou um quiroprata. Daí eu fui no quiroprata. E fiz umas três sessões e eu fiquei bem. Daí eu falei, nossa, eu gostei disso daí. Daí me matriculei num curso de quiropraxia. Que legal. Daí na quiropraxia tinha um aluno que era professor de acupuntura lá. Ah. Daí ele começou a falar que assim, tipo, acho que se colocar umas agulhas, eu solto o músculo, daí eu consigo estralar a pessoa melhor, né? Daí eu comecei a olhar. Tipo assim, pra mim acupuntura também era muita novidade. Sabe quando você não bota muita fé? Daí eu falei assim, esse negócio funciona? Daí ele falou, não, super funciona. Vem aqui e faz um curso de pós-graduação com a gente. Daí eu falei, ah, vou aceitar esse desafio. Vou fazer esse curso aí. Daí eu comecei a fazer a pós-graduação e eu comecei a aparecer uns professores lá e eu começava a me tratar com alguns professores. Daí eu comecei a ver que o negócio era bom e funcionava muito. Tá, então você já fez a pós-graduação direto porque você já era da saúde, né? Quando você faz faculdade de onotologia, ela já te dá direito a você já fazer uma pós nesse segmento. Sim, na escola que eu fiz acupuntura, qualquer área de saúde, graduação de saúde, você pode fazer a pós. Ah, entendi. Mas existe faculdade de acupuntura? Faculdade, faculdade... Não. Não, não, a pós. A pós, que é tipo o curso de extensão. É, dois anos. Tá, então qualquer pessoa da área de saúde pode fazer o curso de que é uma pós em acupuntura. Sim. Ah, entendi. Olha, tá vendo? Eu já não sabia disso. Legal, e o legal é que ele colocou, começou com quiropraxia e aí lá no meio você já puxou para a acupuntura. Para a acupuntura. Que legal, uma coisa já complementou a outra, né? Sim, sim. Porque hoje em dia você aplica os dois. Eu, a quiro, assim, que eu percebi também, assim, que tem muita dor que a acupuntura tira. Mas se for um desvio de vértebra, uma coisa simples, com uma leve manobra você já consegue aliviar essa dor para mais tempo. Porque às vezes só a acupuntura tirava a dor na hora e em dois dias voltava, né? Voltava. Aí a... Daí um complementou o outro. Um complementou, porque a quiropraxia você, a pessoa fala, né, no popular, ai minha coluna está fora do lugar, vou no quiroprata. Isso. Aí vai lá, aí já tem a acupuntura também, já trata a inflamação e coloca a coluna no lugar. Já está com o serviço completo. É, e agora tem massagem também. Nossa, serviço integrado. Então, assim, vamos lá. Então, Cláudio, você era odonto. Sim. Legal. Ficou quantos anos na profissão? Ah, fiquei pouco tempo. Eu fiz a pós de dois anos, né, na cirurgia. Só que como eu não estava atuando, estudando muito, frequentando muito o hospital, eu achei melhor ficar só na área de exodontia, de terceiro molar, dente do siso, né? Sim. Aí ficou nessa área. Fiquei mais uns dois anos também, mas era só isso, só, né? Dois anos, aí depois já foi fazer a pós e aí já andou na acupuntura. Ou deu um time no serviço público. Fiquei no serviço público por um tempo. E no serviço público, você pode falar, não tem problema não. Solta aí o que é o... Solta a mão aí. As pessoas querem saber. Então, entrei em 2002 como escrivão, depois eu fui investigador, hoje eu sou perito criminal. Ou seja, perigoso, mas eu acho que concordos, né? É perito criminal hoje, né? Sim, sim. Só que eu trabalho na área de documentoscopia. Ah, entendi. É um trabalho bem sossegado. Mas já manuseou muito cadáver também. Alguns. No começo de carreira. No começo de carreira. Então, assim, já manuseou ali, já aprendeu um pouco, falou agora deixou... Deixou para um negócio mais leve. Deixou para trabalhar com a saúde. Sim, sim. Ou seja, já pega o... Está morto e já não serve mais. Já trabalha para promover saúde aqui. É, deixa eu tentar ajudar a pessoa em vida agora. É, é verdade. Isso é bacana. E quantos anos na acupuntura? Eu estava falando com a Priscila, acho que uns oito anos. Parto de oito anos. Oito anos. É, desde o começo da pós, né? Vai, desde o começo da quiro. Desde o começo. Da quiro. Ele já emendou da quiropraxia... Pós-graduação. E aí já começou meio que junto ali os dois. É, daí... Depois, junto com a pós, daí teve a auriculoterapia também. Ah, que legal. Nossa, então o espaço que você... O espaço onde você atende e serviço, assim, de saúde está completo, né? Eu tenho que fazer o meu melhor. Ah, muito legal. O Reinaldo sabe, né? Tipo assim, quando o Reinaldo veio comigo, eu estava com um tempo de uma hora de atendimento. Daí pergunta pra ele quanto tempo eu fiquei com ele. É, atendimento é VIP. Galera, passei com o Cláudio Assano na acupuntura. Podem ir lá, ó. É recomendação. Reinaldo Dias recomendando. O cara é bom. E aí depois eu vou falar a minha história, como eu cheguei no Cláudio Assano. Não foi assim, tipo, ah, tem toda uma história, tem toda uma trajetória aí. Que é bacana. A medicina alternativa, né? Ela é um benefício, assim, pra saúde que é, pra mim, na minha opinião, pessoal, é impagável. Porque o que ela te evita de você estar tomando medicação, né? Meu, as pessoas têm mania de... Ai, tô com dor. Remédio. Analgésico. Antitérmico. Antibiótico. E aí, de repente, você vai lá, faz um tratamento desse, que a gente chama de medicina alternativa, e você não precisa estar se drogando, né? Sim. Porque o remédio é uma droga. Com certeza. Mas as pessoas usam mais o termo o quê? Tipo, complementar, alternativa... Os dois, tem alternativa, complementar. Porque entra como medicina, né? Tipo, não. Não é medicina mesmo, mas... Não é reconhecido pelo CRM, né? Porque não é reconhecido, né? Pelo Conselho Regional de Medicina. Ou é? Eu acho que sim. Acho que sim. Tá. Então, vamos lá. E aí, se é reconhecida, ela entra como uma alternativa e complementar. Um complementar. E complementar também, né? Pelo fato de não usar medicamento, né? Drogas, né? É por isso que chama de medicina alternativa. É uma alternativa ao uso de drogas. De fármacos. De tradicional, né? Isso, da medicina tradicional. E as faixas etárias que procuram você, o seu trabalho, geralmente são pessoas de... O seu público-alvo. Maior é tipo assim, ah, mais essa idade. Com qual idade, assim, as pessoas vão... A maioria que eu tô atendendo hoje, esse ano, mais de 40. Mais de 40. Mas eu já atendi adolescente também. De 20 e pouco, mas a maioria é de mais de 40. Tá, e questões patológicas, né? Agora, atual, assim, você tá 8 anos. O que você mais vê as pessoas? Elas vão procurar você. O que demanda? Tipo, vamos falar, pandemia. As pessoas agora na pandemia foram procurar você. Ah, quero fazer acupuntura. Eu vou falar de mim depois, né? Porque eu tenho que falar do meu caso. Mas, geralmente, assim, num todo. As pessoas vão, tipo assim, ah, eu quero ir lá no Claudio Assano, porque eu estou com... Eu falo no modo geral. A maioria procura por quê? Hoje, a maioria tá procurando, principalmente com dor no ombro. É, o ombro e... Cervical. Cervical, né? Ombro e cervical. Devido ao home office? Home office. Muito tempo parado. Principalmente. Muito tempo digitando, tensionando. Nossa, e eu acho que isso envolve também o emocional, né? Ah, bom. Estresse, que a pessoa, né? Hoje em dia a gente trabalha muito sobre estresse. Pressão. Pressão. Dorme pouco. E aí, isso acaba refletindo no corpo, né? Com certeza. Daí, desse pessoal que procura com essas dores, tudo. Daí, você pode pesquisar um pouco mais, que sempre vai ter uma ansiedade junto. E alguns casos de pressão também. Ah, Reis. Isso é muito interessante, né? Porque aí já trata o emocional e o físico, né? Sim, eu até conversei, quando eu fui lá com o Claudio, eu falei, meu, primeiro tudo começa na cabeça, na mente, né? E aí, você aumenta o nível de cortisol, de estresse, você começa a ficar tenso e você começa a jogar para o corpo isso, né? Você vai jogando para o corpo. Você manda mensagem para o seu corpo, né? E aí, você vai começando. Primeiro a cabeça, amigo. Depois o corpo notando bem, um com o outro, aí começam a vir as patologias. E essa é a resposta que eu tive. Por isso que eu, assim, fui atrás da computadora, justamente porque eu li, sobre isso, eu falei, não, eu quero ir, vou fazer essa questão alternativa, né? Porque não chega a nem ser uma preventiva, porque você mesmo já disse, né? As pessoas, o brasileiro, geralmente, ele vai quando já está... Insuportável. Está insuportável, não aguento mais, eu vou lá. E aí, o que acontece? As pessoas vão, se aliviam e depois param, continuam? Como é que é o público? O que você me diz? A maioria, quando fica num patamar sustentável, né? Eles somem. Somem, né? A maioria some. Espera piorar de novo para voltar bem do brasileiro, né? Depois piora um pouco, daí volta. É, porque assim, o meu caso com o Claudio, eu vou falar como aconteceu. Eu venho de um ritmo de trabalho muito puxado, minha rotina de personal, tocando outros projetos, eu tenho mais três projetos paralelos, né? Eu queria ter comentado com você. E quando você chega lá no consultório do Claudio, ele faz uma anamnese com você, ele senta com você, você responde ao questionário, ele faz toda uma leitura. E no meu caso, eu do nada, eu falei, meu, tô ansioso, tô dormindo mal, tô irritado, tô num nível de estresse, numa rotina puxada. Falei, cara, eu não quero justamente o que você falou, Pri. Eu não quero ir num psiquiatra, eu não quero ir em médico pra dores, não quero nada, não quero tomar nenhum tipo de substância. E aí eu vou fazer essa medicina alternativa. E aí, do nada, peguei o Instagram pra seguir alguém com o poder do Instagram. Aí eu peguei o Instagram e digitei a acupuntura. Aí começou a aparecer um monte de gente. Aí eu olhei o japonês, eu falei, japonês é bom. O japonês passa a vida de verdade. Na área da saúde, então? Eu falei, pô, o cara é o japonês aqui, o cara sério? Eu falei, não, é o cara. Eu falei, não, deixa comigo. Aí entrei em contato com ele, no consultório e tal, e marquei. Só que eu fui meio desacreditado. E eu não sei se você percebeu. Eu falei, pô, eu nunca fui, né? Você me pergunta, você nunca fez isso daí? Cara, será que vai dar certo? Será que funciona? Será que funciona? Acho que as pessoas questionam, né, quem nunca fez. E eu vou falar a minha experiência. E eu tava tenso, já num ritmo de rotina muito pesado. Dor nas costas, dor na lombar, que eu até comentei com você. E olha que eu já treino. Tenho um ritmo de treino já puxado há anos e tudo mais. E aí eu fiquei, acho que, duas horas e meia com você. Foi bastante. Aquele dia foi bastante. Não, é. Cara, eu relaxei. E assim, eu saí de lá zen. Zero bala, né, gente? Outra pessoa. É, até porque quando eu cheguei no Claudio, eu perguntei para ele, assim, Mas acupuntura é uma questão oriental, né? É uma questão não, é uma filosofia, é uma medicina oriental, né? E aí eu perguntei para ele, que tipo de acupuntura, né? E aí ele vai responder. Você falou, tem, você trabalha com duas, né? Você trabalha com uma... Você se formou com a chinesa e com a japonesa. Porém... Eu uso a japonesa hoje. Você usa a japonesa. Que aí ele pegava, fazia os toques. Ai, ai, dói aqui, dói aqui. Eu falava no dia dos pontos de dor. E aí ele, né? Ia lá e espetava. Espetava. Depois eu falo da espetação, mas... Explica para a gente. Fala um pouco para nós aí. As pessoas, acho que não... Muita gente não sabe, né? Que tem essas duas. Que existe, né? A japonesa e a chinesa. Sim. Ainda mais, assim, na japonesa existem várias técnicas ainda, Que eu também não conheço. Eu só conheço a que eu aplico hoje, né? A pós-graduação é basicamente a MTC. Medicina Tradicional Chinesa. Daí, dentro dessa escola que eu fiz, eles apresentavam outras também. Outras técnicas. Uma delas foi a auriculoterapia francesa. Que é praticamente agulha na orelha. Daí foi que eu fiz o outro curso por fora. Eu queria atender. Eu queria atender logo. Daí comecei a fazer o curso por fora. Que era mais rápido, mais curto. E comecei a atender nessa época também. Quiropraxia e auriculoterapia. E a medicina tradicional chinesa, a acupuntura, Geralmente é mais questionário, mostrar a língua, pegar o pulso, né? Daí aqui, ok. Daí, no final do curso, Daí teve a apresentação da acupuntura japonesa. Daí, como sempre também, Eu marquei uma sessão com o professor para ver. Deixa eu ver qual é que é essa daí. Daí, demorou um pouquinho. Fui fazer. Eu saí tão leve da sessão que parecia que eu tinha recebido uma massagem. Sabe, saí leve assim. Falei, nossa, e só com agulha. É isso que eu quero da vida. Daí, eu comecei depois que terminei o curso. Teve o curso que eles chamam de acupuntura avançada japonesa, Que eu fiz. Daí, depois eu fui monitor também dessa turma. E depois, em 2019, Veio uma professora Que é uma japonesa que mora nos Estados Unidos. Ela veio aqui, Teve um seminário dela de um final de semana. E ela foi aluna do criador da técnica que eu gosto. Nossa. Então, desde então, eu só sigo ela. Daí, eu fui... Ela foi sua mentora, praticamente. É, a guia, né? Daí, antes da pandemia, Eu cheguei a ir para Boston Só para fazer um workshop de um sábado. Só para ter aula com ela. Que legal, né? Um mestre, um mestre. Um mestre. Tem gostado que faz. Faz com excelência, né? Daí, eu voltei. Pandemia, tudo fechado. E já tinha um outro seminário comprado dela. Só que foi tudo cancelado, né? Você falou de pandemia. Depois da pandemia, acredito eu, Tanto na minha profissão como nutricionista, Muitas pessoas, depois da pandemia, Vieram me procurar, né? Com problemas de saúde. Eu acredito que para você também tenha sido dessa forma. Aquilo que a gente estava falando, né? Antes, o pessoal vinha, Mas não era tão concentrado essa dor no pescoço e ombro. Mas, aí, tem alguns que eu tive que relaxar mais a musculatura, Principalmente o homeboy também, Para ajudar na respiração também. Ansiedade bate muito também, né? Agora, nessa doença do século, né? Eu não sei se no seu consultório está acontecendo isso, Mas, geralmente, vem com muita força, né? Vem, vem bastante. Tem com bastante. Vocês ficavam com medo, pânico, insegurança. Porque, assim, quando eu fui fazer anamnese com você, Depois a gente conversou sobre isso, né? Vem de um lado meio que complicado para o mundo, né? A gente passou por situações que a gente falou muito da pandemia, Mas a pandemia, a patologia do Covid em si, Não foi o principal fator. A mente foi o principal fator. A gente não sabia o que ia acontecer. Não sabia se você conseguia defender o seu pão, né? Ganhar o seu dinheiro. Como ia ficar a sua profissão. Como fica a família. Como fica a sua saúde. Como fica a imunidade. Como fica as contas. Aí a galera começou a pirar. E aí foi justamente depois da pandemia que eu fui te procurar. Sim, sim. E aí, é por isso que eu fiz essa pergunta. Eu ressaltei. A Privela agora fez novamente. A gente bateu muito nessa tecla. A galera foi mais. Você sentiu que teve essa questão, tipo, na mente, para o corpo. Tipo assim, putz, a galera está meio ansiosa. A galera está irritada. Foi isso mesmo ou não? Sim, gente. Sempre teve, né? Também, tipo, agora mais, sim. Agora mais. Meio mais. Principalmente, assim, a gente estava falando dos tipos de acupuntura, né? Só para exemplificar. Daí eu fui para a japonesa. Daí a japonesa é muito toque. Daí você reparou que eu mexo muito na barriga. Eu mexo muito no pescoço para ver a tensão. Trapézio, né? Daí eu já tenho um... Analisando isso, eu consigo traçar um plano de tratamento. E junto também tem outros pontos que a gente usa para o emocional. E quando a gente também usa esse ponto de emocional, você vê que solta, mas... Dá uma relaxada. Dá uma relaxada maior. Então, ou seja, é o equilíbrio energético, do fluxo energético e o emocional. Nossa, que legal. Olha, eu vou falar uma coisa, Pri, para você. Eu vivi na pele a experiência. Ele faz... Quando a gente fala de acupuntura, 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 até um amigo nosso, que é o meu aluno que eu indiquei para você, que é o Fernando, ele já fez acupuntura em outros lugares, a Ju também, e as pessoas deram um feedback para mim, falou assim, meu, o Cláudio Assano é muito bom. A mocha. As pessoas não têm muito conhecimento. A mocha, você dá uma relaxada, você dá uma aquecida, dá uma aliviada, tira toda a tensão. O que é a mocha? Ele vai explicar. A mocha. Eu não conheço. A mocha, você faz aquela bonitinha que você coloca, e depois a que você faz na agulha também, que aquece a agulha e depois solta a musculatura. Até para o meu público também, a galera que já conhece, que treina, atletas, porque a galera que fica tensa, pré-competição, vocês aí que estão assistindo de casa, fica tenso, meu, mocha. O Cláudio Assano vai explicar para nós aqui. Mocha é uma artemísia seca, né? E tem vários tipos de mocha. Tem a mocha bastão, que parece um charuto, que é feita de galho, folhas secas. E parece um charuto mesmo, você pode chegar perto da pele e esquentar. Tem a mocha, que é a mais técnica japonesa, que a gente faz um minicone, parece um algodãozinho. Faz um minicone, coloca na pele e aquece. Daí ela vai queimando, daí dá uma aquecida na região. Então ela nutre esse ponto, de acordo com o que eu achar necessário. Que é o fluxo sanguíneo ali, né? Para regenerar, né? Também, pode ser para, tipo assim, às vezes com uma dor tão mais, tipo a gente chama de energia estagnada, né? Então às vezes você coloca uma mocha em volta, daí você faz um fluxo de energia na região e a dor melhora também. Ah, já quero marcar, hein? Depois você vai deixar seu contato. Ele falou de duas mochas, né? Uma que é que você faz o conizinho, a outra no bambu. Não, no bambu você faz outra coisa, né? O bambu daí é o ontaki, né? Que chama, né? Daí, tipo assim, eu passo pouco, mas tipo, como o Reinaldo estava precisando daquele dia. Fala, né? Estava ruim o negócio, hein? Tem um bambu, eu coloco essa mocha lá dentro, daí eu esquento. Daí a mocha começa a esquentar o bambu, daí eu deslizo. Principalmente na panturrilha, foi, que estava muito tenso na região. Olha, gente, então para quem faz musculação também, é uma ótima, né, Rê? Porque às vezes a gente fica com os músculos muito, assim, tensos, depois do treino. E a minha tensão, Pri, também, ele falou da panturrilha, mas a minha lombar, trava no colar da lombar. O que que ele fez? Assim, foram dois tipos de mochas, né? Uma que se espeta na agulha, a outra que você faz a mochazinha no cone, a outra, são três. E tem outra que você faz uma bolinha e aquece. Que é aquela piramidezinha que você aquece? Ah, tem também. São três. E aí... E aí, tem várias, na verdade, né? Não, e aí você também fez uma, uma de japonês lá, uma técnica de tecnologia avançada, que é aquela mocha que é linda, que é essa. Que também, você falou, porra, você colocar aqui no seu quadrado lombar. Porra, relaxou pra caramba, você ligou lá no 220, o negócio vai aquecer. Quentes graus Celsius lá. Graus Celsius, eu saí de lá e falei, nossa, tô com a lombar aquecida e relaxada. Também, foi bom aquele dia. É que assim... Essa mocha também. É, antigamente eu usava um suporte de bambu que eu colocava a mocha bastão. Só que o que que acontece? A mocha bastão parece o cigarro mesmo, o facharoto. Daí começa a impregnar tudo dentro de... Fulígio, tipo uma graxa, né? Eu não conseguia ir a lavar. Tipo, sabe, lava fica mania, cara. Não era prático, né? Daí eu procurei a mulher que fazia essa mocha e não tinha retorno. Daí eu entrei no AliExpress e comecei a procurar. Vai que eu achava. Daí eu achei essa elétrica. Daí eu comprei. De mais prática, né? E menos fumaça. Não, não é só. Porque é outra mocha ali, bela fumaça, mas é gostoso. Essa fumaça relaxa. Parece que tá tipo... Até isso fazia parte do processo de relaxamento. Mas relaxa. O Apoa Sun, ele recebe os clientes lá, você sempre fica... O negócio tá tudo defumado. Mas o pessoal gosta, não gosta. Nossa, adora. Hum, quase que tá no tempo de meditado. Meditando. Na verdade. E tem gente que tipo assim, às vezes eu não vejo a necessidade de fazer. Daí tem gente que reclamou. Mas você não vai fazer aquele negócio nas costas? Eu faço. Não pode afumar aqui o ambiente, porque ainda eu fumo. Mas eu... Para liberar todo o espírito ruim. Me corrija se eu tiver errado. Eu tenho uma visão, assim, da medicina alternativa que eu levo mais para esse lado mesmo de espiritualizar, de relaxar, de se conectar com a natureza. Até porque tudo que você citou aí são coisas da natureza, né? Galho, o rodão... A artemísia, né? A artemísia. Os elementos, os objetos usados são objetos que remetem a isso mesmo. Então, acho que isso também transmite uma paz, né? Para a pessoa. Acredito que sim. Ele é modesto. Acredito que sim. É modesto. Se você for lá no consultório dele, você vai virar meio Buda. Não é só isso aí. Não é só da fumaça, não. Eu vou tipo assim, vamos lá. É, não é verdade. Ele liga uma música relaxante. É um mantra, né? Eu coloco assim, o playlist de Yoga Meditation. Isso, de Yoga Meditation. Daí ele vai lá, faz toda a sessão. É, gente, tem todo... A gente vai entrar na massagem depois. Porque a massagem eu não fiz com você, mas você vai entrar na massagem depois. Aí ele faz todo esse processo da acupuntura, do atendimento. Aí você vai relaxando. Quando ele acende a mocha, tem toda a questão da fumaça no ambiente. Você vai ficando mais relaxado e a música rolando. Quando passa isso, fala ou não a finalização lá. Pode falar. Pode. A paciência, porque a galera às vezes fica curiosa. Pô, ele não vai... A dica final, o cara não vai falar. Pô, tem que falar. A dica final, Pri. E pra todo mundo que tá assistindo aí. Ele pega, isso é bacana. Isso é bacana. Independente de religião, você se conecta com o seu eu e com a sua crença. E aí você fala a finalização. Ah, o do... Da cabeça? Do Pires. Cara, você relaxa, fica zen. Não, parece ser uma coisa assim, tipo... Ai, gente, eu já quero marcar. Não, parece ser uma coisa assim, tipo... Ah, não, não tem nada a ver. Mas tem uma conexão bacana. Porque o Claudio transmite isso. Aí, porque a gente fala assim, quando você trabalha corpo, você trabalha mente. Quando você trabalha mente, você trabalha corpo. Não tem como desvincular um do outro. Então, ele deixa você tranquilo e à vontade. Ele fala, se conecta com você e com a sua espiritualidade. Tá direto pra fora, né? O que você quer? Se você quer ficar só em paz, te desligar, te desliga. Se você quer uma crença religiosa, no que você acredita, em espiritualidade, em religião católica, em outras religiões, enfim. Em evangélica, se conecte com o seu eu. Faça a sua orientação, a oração, o seu mantra. De acordo com cada um. E aí, quando a pessoa finaliza, né? Meu, é show de bola. Não tem o que falar. Fala pra gente dessa finalização, que eu fiquei curiosa. Então, não é pra todo mundo também. Tipo assim, quando eu vejo que é muito emocional, você tá precisando muito, né? É um prato de barro mesmo, que eu coloco na cabeça. Daí eu coloco um monte, assim, de mouche. Um mouche de algodão, né? Daí vai queimando. Daí, tipo, o calor vai devagarzinho, esquentando a cabeça, esse ponto, mas no topo da cabeça mesmo, né? Sim. Daí seria, tipo assim, puxar um yang puro pra cima. Tipo, pra nutrir o... Mas não com um yang que vai te perturbar. É um yang que... Vai te levar a sua energia, vai levar a sua estrada. É, vai ser uma coisa boa. Vai ser uma coisa boa. E é praticado em templos budistas, isso, né? Então, geralmente, quem é budista faz o mantra budista, aquele Namu Myoho Rengi Kyo. Mas, tipo assim, como... Cada um tem a sua crença, né? Cada um faz a sua crença. Como a ideia é só puxar energia boa pro cérebro, né? É um estímulo pra pessoa se sentir, pra proporcionar um bem-estar. Sim. Aí a pessoa se conecta com aquilo que ela crê. Exatamente. Que eu acho super bacana. Nossa, né? Porque a mente manda. A mente tem o poder, assim, ó. A mente mente. Ou ela mente pra cima, ou ela mente pra baixo. Então, você tem que ter uma conexão boa, tem que ter um momento bom, tem que ter experiências boas pra você fazer a sua mente trabalhar pra cima. Então, é mais ou menos isso que ele fala. Porque se você chegar dark, chegar mal, e desacreditar, e não trabalhar o corpo e a mente junto, vai só indo. Então, você tem que estar nessa conexão. Então, você vai, relaxa. Tanto que... Galera, mais um toque. Quando a gente fala de acupuntura, todo mundo fica assim, pô, mas eu vou ser lá, vou ser espetado, não é nem um bonequinho de bruxaria, né? Um futuro, né? Um futuro. Não é. Explica pra galera, explica aí, por favor. Que é uma agulhinha, tem vários tipos de calírio de agulha, vamos lá. Dói ou não dói? É isso que o povo quer saber. Eu vou dar um exemplo de que uma vez, uma paciente, tipo, me procurou, e aí falou, tô com síndrome do pânico, tipo assim, mas eu tenho pânico agulha também. Então, eu falei, tá. Quantas agulhas, no mínimo, você pode usar? Daí, eu pensei em algumas técnicas, né? Que geralmente são dois e dois. Eu falei, no mínimo quatro, só pra gente começar. E ela falou, tá bom, vai. Daí, eu tenho umas agulhas japonesas que são um pouco mais finas ainda, né? Daí, nesse dia, eu usei dez agulhas e, tipo, não é estático, né? Às vezes, eu fazia avaliar. Hoje, o trabalho é diferente, mas naquela época, eu fazia uma avaliação e a que melhorou, eu já mudava pra consertar outro fluxo energético. Tá. Acho que, de frente, eu dei umas vinte picadas nela, né? Umas vinte, essas dez. E ela só queria quatro. Só não abre o olho. Só não abre o olho. Relaxa. Porque a maioria, da técnica que eu uso, a maioria das agulhadas, ninguém sente. Nem sentiu, né? Nem sente. Você vê? Eu fiquei tenso também, Sérgio. Ele falava assim, não fica tenso não, eu fecho o olho. Eu falei, não, seja o que Deus quiser. Na hora que eu abri o olho, eu fico... Tudo isso? Caramba! Mas, legal, entendeu? Não sentiu. Ou seja, gente, não... Não, e aquilo que eu falo também... A dor é mínima, né? E o que eu falo também para os meus pacientes é o seguinte. Às vezes, eu posso fazer alguma manobra que, na hora de inserir a agulha, vai doer. Mas tem que parar. Se ficar doendo, eu tiro. Porque não é para sofrer. É para ser confortável. É para ser confortável e gostoso. Já pensou você, 20 minutos com uma agulha doendo, a descarga de adrenalina, tudo, e daí todo o relaxamento vai embora. É verdade. É, na primeira, eu fiquei meio tenso, e fui... Assim, nos primeiros minutos, né? Na primeira, nos primeiros minutos. Depois eu relaxei e fiquei tranquilo. Na segunda... Nem sentiu nada. Acorda. E você sabe que, assim, esse estado de relaxamento é comprovado, né? Esse estado de relaxamento, ele faz a gente se conectar com a nossa consciência, né? Que a consciência está acima da mente. A mente é aquilo que fica falando na cabeça da gente, que não para, incansado. A consciência, a gente encontra no momento de relaxamento, né? Então, esses momentos de relaxamento, essas terapias, elas são necessárias para a gente, para a nossa saúde mental e física, né? Tem um exemplo, você falou disso, né? Daí, eu seria científico, mas eu nem sei o nome da máquina. Uma vez, uma amiga minha me chamou para ir num... Tipo um spa. Para eu atender os funcionários lá, com ela. Daí, nesse spa, tinha uma máquina, não sei como que é. Ela colocava a mão lá, via batimento, essas coisas, e me dia o nível de estresse. Daí, a gente fez um antes e um depois. Daí, foi absurdo, né? Você estava, né? Ah, eu estava vendo. É tipo, um relaxamento. O resultado, né? Estava destressada para um relaxamento. Exatamente. Ou seja, se você acreditar em máquina, funciona também. Inclusive, depois que eu começar a gravar várias, várias vezes, na sequência aqui, eu cheguei a falar, ó, Alessandro, já veio aqui. Juna aí, cara, pelo amor de Deus. Tem marca mesmo aqui, a gente já traz. Já dá uma relaxada. Traz as agulhas aí. Porque, olha, é fácil não é. O negócio é dar relaxada mesmo. E agora, vamos para o seu outro projeto, que é também conciliado, né? Você está agora com a massagem. Fala um pouco dessa massagem aí. Como é que está? Está ótimo. Mas qual é a técnica, essas questões aí? eu andei acompanhando um pouco lá no Instagram. A história de como eu escolhi isso, tá, né? A história é assim, eu gosto de massagem. Eu adoro shiatsu. Receber shiatsu. Daí, teve um, daí eu lembrei de um tempo atrás que, às vezes, um dos acupunturistas que estava me atendendo, às vezes, é igual eu. Tipo, pega num ponto de tensão, ah, vem aqui, pá, daí já vai tratar, né? Daí eu olhei assim, pô, o cara podia ficar mais uns 15 minutos aí, né? Nesse ponto. Daí eu olhei e falei, esse ano eu falei assim, eu acho que eu vou fazer um curso de massagem para complementar. Porque agulha é a minha vida. Tipo, eu adoro. Só que, às vezes, uma tensão demora umas três, quatro sessões para te zerar. E com a massagem eu vi que eu posso ser mais rápido nisso. E é fora que todo mundo gosta, né? E aí, imagina usando os dois, né? Agulha e massagem. Aí é promover o resultado a nível máximo. E vai bombar, vai bombar, vai ter fila. Então, daí eu estava assim, procurando já um curso de teatro, até que uma ex-aluna minha, né? Olhou e falou, daí eu conversei com ela, né? Porque eu fui fazer uma reflexologia com ela. Daí a gente conversando, daí eu... Ela me mostrou o Sebastian, que é um francês, né? E professor de Thai massagem. Muito bom. Então é Thai massagem. Thai massagem. Thai massagem. Daí ele ia fazer uma live mostrando umas técnicas na maca, que a Thai geralmente é no chão. Daí ele desenvolveu umas técnicas para fazer em cima da maca. E qual a diferença dela? Thai massagem, como é que é? Tipo, é um alongamento? Eu duvido, dá umas puxadas? Tem bastante alongamento, daí usa muito o corpo do terapeuta inteiro, sabe? Pé, joelho, cotovelo, né? É, tem uns pontos específicos para você fazer a soltura, você solta a musculatura, você usa uma liberação mesmo, miofacial. Que não tem nada a ver, mas é a liberação muscular. Muscular. Acho que não chega a ser miofacial, mas seria muscular. E aí a pessoa sai de lá tranquila. É, daí nessa live de graça ele ensinou seis técnicas. Daí teve uma no dia seguinte já, que eu estava com um paciente, falei, você quer que eu faça? Posso fazer, né? Daí ele falou, pode. Daí eu fiz uma para liberar o trapézio. Nossa, o cara saiu leve, realizado. Ele falou assim, nossa, só esse último minuto também. Mas você está atendendo essa questão da massagem junto com a acupuntura? Sim. Na mesma sessão? Na mesma sessão. Então se você chegar lá, o que você faz comigo? Primeiro dá as espetadas, pá, 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 e depois a massagem antes? Eu faço a primeira massagem. Legal. Frente. Sim. Agulha. Daí depois viro, massagem, agulha. Até porque a massagem você usa como se fosse para fazer um diagnóstico também, né? O toque. Ajuda também. Ajuda sim. Diagnosticar o que precisa ser tratado ali de músculo, nervo, tá tenso? Músculo, geralmente músculo. Legal. E também tem outras técnicas que eu começo a associar, né? Eu falo assim, ó, essa técnica também em vez de agulha eu posso massagear, né? Tipo, um canal de estômago ou alguma coisa assim. é um profissional completo, né? Ele chega lá, ele coloca você lá, é na maca? Na maca. Coloca você na maca e aí na hora, na hora que ele começa o diagnóstico, ele vai vendo a necessidade. E aí ele não, se necessita agulha, ele vai fazer agulha. Se necessitar a massagem, ele sabe fazer a massagem. Então, é um serviço completo. É com noção também. Igual, tipo assim, não é todos que eu estou fazendo massagem. Igual ontem veio uma moça, né? Também, com muita dor também, né? Na parte torácica. Sim, você faz a anamnese e vê o perfil, né? É, daí eu já vi que só de encostar o dedo eu já estava doendo muito. Então, não dá, não dá. Nem vou, né? Então, era só ponta de dedo para sentir o ponto mesmo e colocar a agulha. Legal você falar isso daí para a galera de casa ficar ciente, né? Tipo, eu vou lá no carro, o cara vai me iniciar para a massagem, eu só queria acupuntura, calma. Ele vai analisar o perfil, se é acupuntura, vai, o pessoal não tem muito. Não, eu sempre pergunto, também, você quer massagem? Tipo assim, porque não é todo mundo que gosta também, né? Mas para a galera ficar tranquilo. Mas a maioria gosta. E para te contrair, fica tranquilo, está na mão de um belo profissional, de um, é um, né? Mas eu conversei com as pessoas que eu indiquei que já faz acupuntura há anos que falou, meu, o cara é acima da média, né? Você está acima da curva. Obrigado. O feedback eu recebi da galera que já faz há muitos anos. Exigente, né? O pessoal, né? Exigente. Ele falou, meu, o Claudio manda muito bem. E aí, ele falou, mas está tranquilo. O Claudio já, a vida inteira dele foi mexer com o corpo. E tanto que ele mexeu em mãos e eu, tanto com corpos mortos, né? Na polícia. Já é, de odonto, de perito, agora, né? Agora não, já ando, já mexendo com acupuntura. E aí, essa massagem atual agora que é a... Thay Massage. Thay Massage, mas eu já tinha feito já outra... Chiropraxia. Chiropraxia. E, meu, que está em alta hoje, também voltou com força, né? Porque a chiropraxia deu uma queda e voltou com força. Sim, sim. Se eu estudar da saúde, né? Com o personal, eu fico vendo, assim, não, chiropraxia, que é bom e tal. Hoje você não faz mais isso, né? Você não ministra. Eu faço, eu faço assim, movimentos básicos, se eu achar necessário. Legal. Se eu achar que, tipo assim, é aquilo que eu falei, se eu achar que só com acupuntura, essa dor vai voltar daqui a dois dias, porque uma vértebra está fora do lugar, eu faço. Só dá um jeitinho, que o pum dá um dorzinho, acabou. Eu não, tipo assim, eu faço o básico, eu não faço aquelas manobras muito, radical, né? Até porque você está focado mais na acupuntura e agora na massagem. Não, legal. E deixando agora para o público de casa, né? Você está atendendo com região, Claudio, para a galera já ir lá e falar, meu, quero marcar com esse japonês, que o cara é bom. Certeza, deixa o seu contato aí, sua rede social. Eu atendo lá perto do metrô Santa Cruz, na Vila Clementino. Boa, localização boa, hein? Bem do lado do metrô. Show. Uma quadra. Bem do lado do metrô, hein, galera? E o seu Instagram está como lá? É arroba assano, com um S só. Arroba assano. Ponto acupuntura. No Instagram. É isso aí. Show de bola. Então, galera, para quem curtiu, Claudio Assano, acupunturista, show de bola, manda muito bem. E, ó, se inscrevam lá, dá um likezinho, compartilha, podcast, our body, papo e saúde. Com a minha amiga aqui, Priscila Cardoso, da equipe, do time, e nosso amigo aqui, de coração, cara que eu conheço assim, não há tantos anos, mas é um cara assim, fantástico, o Claudio Assano. Tive uma afinidade, né, Reinaldo? Muita afinidade. Obrigado mesmo, de coração, por aceitar o convite, estar aqui. Ah, eu que agradeço a oportunidade, espero que tenha esclarecido alguma coisa, não confundido. Nossa, eu aprendi bastante, eu tinha muita curiosidade sobre esse tema. Ah, legal. Show de bola. Pode contar comigo, tô aí. Se Deus quiser. Até a próxima. Galera, fica com Deus, um beijão, podcast, Tchau e bora, our boy, papo e saúde. Tchau. 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 Tchau.